Olá pessoal, David Gamer na área, e mano, hoje vamos jogar mais um vídeo de Fortnite. Desculpa galera, tudo aquilo que apareceu de vídeo, porque mano, vocês viram o shorts que eu lancei, tava muito lagado, não conseguiam lançar vídeos. E mano, esse vídeo vai lançar só uma vez. Oi! Oi cara, tô fazendo vídeo pra você sair e não queria falar sozinho. Posso dar uma coisa, desculpa, sabe o que aconteceu? Agora me deu um ataque no coração quase. Sabe por que? Acabou a luz, eu pensei que eu ia ter perdido todo o meu jogo. Acabou as luzes e voltou na hora, meu. Mano, 23 mil de sistemas, já upei o meu level. Mano, eu só quero matar esse duo só pra enarvar. Eles morreram sozinhos por causa de lobo, mano. Não, e eu acho que a gente perdeu o partido por causa que acabou a luz aqui. Não, a gente não perdeu. Mano, apareceu um duo. Mano, de uma chuva nesses caras. Mano, aquele vídeo que eu lancei, que eu tava todo mal jogando, é por causa que eu tava jogando no servidor do Brasil. Isso tava lagado. Tava meio lagado. Vamos pro lobby. Só queria que esse duo morresse. Só prefiro me usar a liga. Não, eu quase que tive um negócio no coração, percebi que eu ia perder o meu save inteiro do jogo. Não, isso é impossível, isso é impossível. Não, eu podia perder meus levels. Não, só se você esquecesse o seu e-mail. Tipo isso. Sim, isso eu esqueci. Eu não sei. Meu, agora me dá um cagaço que eu não acabou a luz. Por enquanto... Porque eu tinha que refazer o jogo, perdeu todos os meus amigos. Cinco vídeos de Fortnite. E todos tem quase a mesma coisa. Três. Um. Dois. Um. Dois. Três. Eu dei play. Escolhi uma coisa. Dei play. Bora jogar uma partidinha e já finalizar o vídeo. Com uma partida já demora pra caceta. Né? Demora muito. É, eu só não gosto de palavras não, tá? Mano, eu já tenho quase o Homem-Aranha, cara. Eu só mais... Eu também. Eu só falta mais um level. Assim o próximo level vai ser o Homem-Aranha. Já, mano. Só me falta um level pra eu desbloquear a skin do Homem-Aranha. E aí eu só tenho que ocupar dois níveis pra pegar pra... Eu tô hardcore do futebol. Ó, vou matar um cara aqui de sniper. Mas, no caso do sniper, eu vou matando já na picareta. Se fosse uma partida de verdade, ele teria morrido já. Até na pistolinha ele tem... Ó, até na... Ó, ele tá atirando na pistolinha em mim. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Vamos fazer aquela estratégia? Eu vou na casa amarela, você vai na casa branca. Se um morrer, o outro vai ajudar. Ok. E sempre que você mata alguém, finaliza o cara. Porque assim o cara vai ter que pegar o cartão, ir lá na outra parte do mundo e... E se eu tiver no final, morrer por causa que eu... Vai estar solo. Não, mas eu odeio quando acabou a luz. Acabou a luz, ó. Que acabar, eu saí sem querer, é que acabou a luz, tá? Ok. Ai, eu odeio quando acabou a luz. Segunda vez que acabou a luz aqui. Mano, quando eu fui pra Portugal, você sabe o que aconteceu, mano? É. Eu, quando a gente tava descendo, eu tava com a cabeça deitada no colo do meu pai. Sabe o que aconteceu aí? É. Mantei muita gente. O avião fez... Tipo, explodiu o avião. Só que, na verdade, a gente tinha aterrado no chão e foi aí que fez um barulhão. Mano, eu tenho tática azul, minha primeira arma. A minha mãe é sinigia verde. Já matei um cara. Ou seja, eu quase matei um cara na picareta. Mano, o cara me deu muito dano. É, dá pra ver. E um cara me deu um pouco de dano, até bastante dano na picareta. Mano, eu tô muito ali azul. Mano, eu tô muito meado. Tô indo aí. Matei, matei, matei. Por causa que o cara tinha... Mano, o cara tinha um lit muito bom, cara. O cara tinha MK. Mano, eu tenho 10 de vida. O cara é um Midas, não é? O cara tinha. Então, ele... É por isso que tá dourado aqui os itens. Não, o cara tinha matado um Midas. Por causa que eu não era um Midas. Ela era um default. Aí a minha casa que eu não conseguia nem pegar tudo. Mas se você encontrar cura, me dropa na hora que eu tô com muita puta vida. Ah, espera, espera, espera. Pega aí. Shoot pra você. Que eu tinha no inventário, cara. Nem escrevi. Tem aqui. Ah, tem barril Slurp. Já vou, já vou aí. Não, mas usa o shieldinho que eu te dei. Eu não preciso muito de cura. Vamos... Não vamos usar agora o barril Slurp, porque... Eu tenho 6, se lembra disso. Eu tenho 6 barril Slurp. Ah, mas agora não é bom usar por causa que isso é desperdiçar. Eu tenho 5 balas de tática. Quer 1? Pouco, eu tô com uma tática. Eu também tô com uma tática. Quer essa 12 aqui? A 12 é atacante. Ok, vamos trocar? Pua. Eu só não falei a cor pra você... Pra você não ficar tão entusiasmado. Isso foi a minha primeira arma, cara. Meu? Nossa, bico. Ah, eu já sei. Eu vou aqui em cima, que tem um monte de baú, cara. Lembra? Ah, então me espere. Pente, eu sabia que antigamente tinha como matar sua dupla ou seu trio? Não acredita? Ah, já tem medkit. Já tinha med... Eu vou pegar aqui o medkit rapidão. Espera. Mano, vai pegar o... A poção de escudo rapidão. Por causa que você tá meio lagado. Vou te ajudar um pouco no medkit. Não, mas eu já tinha medkit. Mas eu já tinha medkit. Eu usei medkit. Você sabia que antigamente tinha como matar sua dupla e seu trio ou sua squad? É sério? Sim. E quem fazia isso era banido do jogo? Para sempre. Ou também tinha uma bunição pior. Não esqueci de falar assim. Perder a conta. Cara, você não podia perder a conta e você não podia ou você não podia nunca jogar com outra skin. Ué, se você perdeu a conta, você claro que não vai jogar com nenhuma skin, cara. Você não vai ter uma conta. Não, mas tem duas munição. Seu banido do jogo, para sempre, três, na verdade. Perder a conta e fazer outra. Mas aí tem que ter um... Pagar cem reais, se eu lembro, não lembro muito bem. Ou nunca mais jogar com outro skin. Só com a skin que você tem. A skin default. Caraca. Ah, pra mim não é importante se eu tenho skin sim ou não. Mano, eu tenho barril e slurp e tenho seis cura-cura. Olha pra isso. Aí, eu vou comprar uma MK7 roxa. Quer? Eu compro pra tu, sério? Não, eu tenho um MK roxa. Esse aqui, ó. Eu vou comprar pra tu. Uma MK7. Aqui, ó. Sério. Ali, ó. Uma MK7 roxa pra tu. Eu tô com a minha MK7 roxa. Você quer um barril e slurp? Você quer um barril e slurp? Isso daqui é mega... Isso daqui como é? É cura-cura na hora da partida. É pra defender você na hora da partida. Eu troco por isso, será? Mano, tem treta, tem treta, tem treta. Pega, pega. Só pega, mano. Só pega. Mano, tem ali que estão tretando. Eu vou matar um cara e logo depois eu vou... Tem dois tretando. Mano, eu mato ele. Eu quero matar o outro, eu quero matar o outro. Os cara pegou... Os cara pegou minha kill, mano. Qual é uma coisa? Mano, não sei por que o cara aí tava tirando de doze lá longe. O cara tinha... O cara, como é que eu devo falar? O cara tinha doze atacante épica. Meu, agora tu levou a sorte. Eu vou trocar meu sniper aqui. Não, aquele que a gente matou, aquele outro com skin. O cara assim... O cara assim... Consegui matá-lo. Primeiro eu vou pegar... Vou pegar aqueles baús. E logo depois eu vou pegar a minha doze... A minha doze épica. Logo depois. Agora eu tô com o loot só azul e uma arma roxa. O cara tava muito miado. O cara tava muito miado. A gente tem que pegar uma aranha. Ah, pois. Vamos nessa, vamos nessa. Vem pra mim. Vem, entra dentro do carro. Vamos assim. Vamos pegar a minha aranha e não vamos usar. É, só quando a gente precisar mesmo fugir. Eu abro todos os janelos do carro. Pega... Eu pego o da árvore. Já. Pega esse que eu vou logo pra casita. Não se esqueça do carro. Não se esqueça. Não se esqueça. Ah, vamos usar as teias do Homem-Aranha aqui. Essas teias aqui. Tá. Porque eu troco o Homem-Aranha por esse daqui aqui, olha. E esse negócio de shield que eu não posso trocar nenhuma arma. Mano, eu vou ter que tirar a minha essa. Por causa que eu tenho seis cura-cura, mano. Eu vou atirar a minha... Aquela arma é bem rápida, cês sabem. SMG? É. Mano, que chugada, mano. Eu atravessei a árvore. Eu atravessei a árvore pelo buraquinho. Meu Deus. Eu vou andar automático, que é mais rápido. Cê sabe como andar assim? Automático? Não sei. Ah, eu acho que é só para os Playstation. Eu sou Playstation. Então, não sei, que eu vejo bastante youtuber. Só sei que... Sabe pra você... Sabe onde cê faz pra andar? Clica duas vezes nele, no L3. O que é L3, mano? L3 não existe. Sabe o L2? O negocinho pra você fazer andar? Clica duas vezes nele. Aí, só deixar andar. Nem anda com ele. Você só pode virar a câmera e atirar. Tenta fazer isso daí. Tá andando? Não, 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 não. Ali embaixo, tem... Tá... Tá sua vida e seu shield. Vai aparecer você correndo ali automaticamente. Eu não tô... Eu nem tô segurando controle, na real. Nossa, a gente podia ter evitado usar o escudo todo, mano. E poder... Ih, mano, esse MG é azul. Você quer? Esse MG é azul? Esse MG é azul? É o que eu tô com o padrão da minha areia. Eu não vou usar, então. Esse que é o problema. Eu não quero trocar nenhuma arma boa. Eu tô com todo o loot bom. Mano, eu sempre faço assim. Eu sempre deixo os comentários ativados, mas os vídeos é pra crianças. Olha aqui, slurby. Ninguém pode usar. Gente, tá boa. Por que usar? Olha, é a nossa frente, é a nossa frente. Mano, nem sei onde é que estão os caras. Só tô andando pra frente. Ah, peraí, não sei. Matei. Ah, eu queria fazer essa aqui. E tem uma sniper roxa. Pega. Eu tenho... Eu tenho... Eu tiro o barril slurpy, que eu tenho muita coisa. A gente nem tomou um pouquinho. Eu tinha meado ele também pra tu matar. Pera um bocado, tem que fazer uma coisa. Vou te proteger. Eu vou... Eu vou entrar aqui, rapidinho. Aqui fora. Pode entrar, pode entrar. Olha como é que eu vou editar. Editei. Vai, o que eu vou fazer? Eu queria ver se você também tava o tempo todo agachando. Que eu tava agachando pra você também o tempo todo ficar agachando, cara. Ah, não sabia. Trollagem. Desculpa. Trollagem. Que você ficar agachando comigo. Que você que ficasse assim. Excelente. Vai, vai no... Dirigir. Assim. Vamos nessa... Eu não sei que tava dando o redondo. Ahn... Pra dar turbo. Só que esses caras não... Esses cois não tem turbo. É que isso daí... É, podia até ter que tem dois canos. Mano, devia ser assim. Esses carros aqui são mais pesados. Mano, essa música é muito boa que tá dando agora. Passam coisa. Eu só vou poder jogar até mais amanhã assim. Não, ouve a música que tá dando agora, mano. É muito boa. Ouve. Achei cara. Achei cara. Vai tocar SPG. 30. Não, 20 na verdade. Caminhado. Matei, matei. Relaxa, relaxa. Mano. Relaxa. Culpa aí é bom no servidor do bra... Do meu preservador. É, eu tô agora lagando. Tem um cassete lendária. Ai. Relaxa que eu matei o cara. Relaxa. Meu, ai meu. Jump, jump. Usa. Usa, usa. Pera, pera, pera. Vem pra aqui que eu uso o shielding noise. Oh, não. Olha o que eu vou usar. Pega, pega. Pega, usa, usa, usa. Olha o que eu vou usar aqui pra nós. Usa, usa. Sim, usa. Shield. Era pra gente. Eu usei o cura-cura pra você ficar com a vida normal. Vou montar ela também assim. Mano, eu vou usar o double leader. Se que eu vi, alguém fica... Eu tô com uma peça daquela andária. Meu, minha arma tá azul. Ok. Tá bom. Vamos nessa. Eu edito muito devagar. Eu não sei, mano. Sabe, sabe... Que botão você usa pra agachar? Esse. O pra câmera. O da câmera também. Sabe, eu uso esse da câmera pra editar no mesmo segundo. É por isso que eu consigo editar tanto, tão bem. E eu uso... Tipo, pra mim agachar nem é tão bom assim, cara. Mano, na ponte, na ponte, na ponte. Sim. Na ponte, na ponte, cara. Pera, ao meu lado também tem uns caras. Tipo, do meu lado, que é o amigo dele. Mano, tem um outro cara que não tem dois lados. Explore um monte de jump. Sim, sim, sim. Mas um... Não, o... Pera, tem um amigo dele que tá do meu lado. Eu tô indo até tu. Tem ali uns caras que tá tentando fugir de carro, mano. Tem jump, tem jump. Tem jump aqui. Eu dropei pra você, eu dropei pra você, cara. Eu sei. A gente tem miranha, relaxa. Eu não... Não, aqui tem um jump. Já pronto. Já mais. Eu vou ter que usar miranha, cara. Eu tô usando o jump. Achei os caras. Não vai, não vai, não vai. Que eu tô com muita pouca vida, cara. Os caras me snipam ali, mano. Fiquei miradaço. Do meu lado, do meu lado tem um cara. Do meu lado tem um cara. Quase, meu. Mano, eu deixei um cara muito miado. Vem pro meu lado, vem pro meu lado, cara. Eu tô do lado dos caras. Tô indo. Mano, eu tô muito miado, eu tô muito miado. Eu tenho um presente. Eu tô muito miado, cara. Eu tava com 30 de vida, mano. Mata o cara que tá do meu lado. Mata o cara que tá do meu lado. Mata o cara, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá rushando, ele tá rushando. E agora? Finaliza, finaliza. Ai, eu tô indo, ele tá rushando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, eu morri. Tchau.